Voltando a falar aqui da Vazatoga, das novas mensagens do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tivemos hoje, finalmente, uma manifestação pública sobre esse assunto do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, afinal, depende dele o eventual segmento, a eventual sequência de um pedido de impeachment de ministro da Suprema Corte, como você sabe. Mas o posicionamento do Pacheco, já vou adiantar, para você que assiste aqui ao nosso Braddock Show, vai deixar revoltado muitos dos que estão nos acompanhando. Pacheco falou o seguinte ao comentar esse pedido, que eles parecem feitos para lacrar, abro aspas, para a fala de Rodrigo Pacheco. Esses mesmos que pedem o impeachment de ministro do STF se calaram durante oito meses depois de ter aprovado no Senado a PEC das decisões monocráticas no STF, como se pretendessem não a solução do problema de limitar poderes institucionais, mas a lacração e o engajamento de rede social pautado no desequilíbrio. declarou também o seguinte, outras aspas, em outro momento da declaração. Vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema, para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele. Tenho responsabilidade com meu cargo. Qualquer medida drástica de ruptura entre poderes nesse momento afeta a economia do Brasil. Disse ainda que as manifestações sobre o tema... Meteu o louco assim? Meteu o louco assim? Não, eu não vou fazer nada por causa da economia do Brasil, gente. Por causa da economia, tá? Eu estou muito preocupado com a economia. Não influenciarão sua decisão. Não adianta me pressionar, porque na base da pressão não vai para lugar nenhum. Tenho responsabilidade com meu cargo. Não vai te pressionar, não? São declarações do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Constantino. Nem adianta me pressionar. Chamar de lacração o esforço corajoso, porque estamos num estado de exceção. É corajoso. Um do Altagliaferro, que ajudou a criá-lo, a mando do chefe. Chamar de lacração o esforço corajoso de parlamentares, da população em geral, para conseguir tirar quem vem abusando do poder de forma criminosa, como comprovado nessas mensagens da Vaza Toga, é coisa de lacrador e irresponsável. Eu vou além. É coisa de pusilando e me covarde. Não. Isso ainda não faz justiça. É coisa de cúmplice. Rodrigo Pacheco é cúmplice. É cúmplice. Isso tem que ficar muito claro. Ele hoje... Sem dúvida. Eu acho que ele tinha que ser preso. Ele hoje está obstruindo a justiça. Ele está impedindo o funcionamento do mecanismo de freios e contrapesos previsto na Constituição. É um senador, com muito poder, infelizmente, sentando em cima dos pedidos vários de impeachment de ministros, em especial do ministro Alexandre. E ele, então, impede que milhões de brasileiros com seus representantes no Senado possam exercer um voto para avaliar e julgar o caso. Ele impede de ir à plenária. Ele obstrui. Ele é cúmplice. Rodrigo Pacheco quer ter uma ideia do que o povo pensa, se é lacração de rede social? Dá um pulinho na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte. Dá um pulinho, sem avisar, sem segurança. Dá uma circulada. Conversa com o povo. O sujeito que, presidente do Senado, fechou a par de comentários do antigo Twitter, né? Imagina se ele vai querer ouvir o povo. Dá um pulo na Praça da Liberdade. Ô, Brown, eu acredito na justiça, né? De preferência nesse mundo a gente luta por ela, se não na divina. Mas eu posso falar uma coisa com mais tranquilidade. Rodrigo Pacheco não se elege vereador em Belo Horizonte. Rodrigo Pacheco morreu politicamente. Ele cavou a própria cova. Agindo dessa forma cúmplice com Alexandre de Moraes e ainda debochando de quem tá lutando com todo o perigo que isso representa pra poder tirá-lo do STF e parar, então, de perseguir pessoas inocentes, de criar crime de opinião, de instaurar um estado de exceção no país, ele chama isso de lacração. Esse sujeito merece a lata do lixo da história e não tenho a menor dúvida de que é pra lá que ele vai. Agora, Serrão, tem um componente aí, né? Que em 2025 teremos eleições às casas legislativas, né? A troca de mesa diretora da Câmara e do Senado. Será que essa pauta do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal vai pesar nessa escolha e tem possibilidade de mudança aí no radar? O que é que você projeta, Serrão? Não, muito dificilmente. Esse sistema de poder da atual legislatura, ele sabe que ele está absolutamente sob controle. A declaração do Rodrigo Pacheco é apenas o atestado de que nada vai ser feito, porque não interessa a atual composição do Senado fazer nada. Rodrigo Pacheco, vamos falar bem sério. Você é um lacrador da democracia brasileira. Você está ajudando a justocracia a sequestrar o nosso Estado de direito. Você está sendo aí o grande perseguidor da República. Você está impedindo, como disse muito bem o Constantino, de o país ter o contrapeso que o Senado tem obrigação constitucional de fazer. Você está quase beirando na sua omissão ao crime de responsabilidade. Porque você também atenta. Quando você, presidente do Senado, deixa que as instituições sejam desrespeitadas, você também está cometendo crime de responsabilidade. No artigo 6º, item 6 da lei do crime de responsabilidade, por exemplo, se você deixa um parlamentar ser perseguido, ferindo o artigo 53 da Constituição, você também, como presidente do Congresso Nacional, fica passível de ser enquadrado no crime de responsabilidade. Não é um crime que vai te levar para a cadeia, não. É um crime que vai fazer você perder o seu cargo, a sua função pública. Então, a coisa é muito séria. Rodrigo Pacheco, você hoje está sendo o grande causador dessa crise institucional. Você poderia ser o herói do Brasil se você tivesse agido com altivez e dito pare em nome da Constituição. O Supremo tem um meme que faz isso. Pare em nome da Constituição. Você tinha que ter feito isso. Você, Rodrigo Pacheco, é um dos mais caros advogados do Brasil. Caríssimo. Um advogado milionário. Você é um pleno... Por que será que ele é tão caro, né, gente? De como funciona o direito no Brasil. Garantias. Você não tem a desculpa de dizer que você não sabe... O Pacheco, o processo se ganha. Então, para todo mundo é imperdoável a sua postura de inação, omissão, e agora pior, deboche. Você agora está debochando daqueles brasileiros que estão sofrendo com esse momento de perseguição judicial. Esse momento de perfidia contra a justiça no Brasil. Então, a sua posição é deplorável. Você, sim, antes de qualquer um, você merecia receber o impeachment. É necessário que haja um movimento agora concreto em favor do impeachment de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco tem que sair antes de qualquer outro. Porque ele... Com certeza. Se ele é o cara que deveria e tem competência para resolver a crise e não resolve, ele tem que ser afastado. Tem que haver uma pressão. E aí eu cobro. Tem lá uma oposição no Senado, de 24 a 25 senadores. Cadê vocês? Onde é que estão vocês? Para estar ali de braços dados, mãos dadas, cobrando uma posição do Rodrigo Pacheco. O que é que vocês estão fazendo aí do Senado, senadores de oposição? Medidas isoladas, falas isoladas de um ou outro. Isso aí não resolve a nossa crise. A vasa toga está saindo do controle. Isso vai chegar num momento que vai ficar insuportável. Hoje você já tem... Vocês viram hoje, né? O jornal Folha de São Paulo. Isso é inacreditável. Agora está sendo qualificado de organização criminosa. Bem-vindo ao Clube Folha de São Paulo. Organização criminosa. Meu Deus do céu. Dizer que isso é um atentado contra a democracia. Então não dá para perdoar. Rodrigo Pacheco, você fez parte desse Congresso Nacional que aprovou a mudança da Lei de Segurança Nacional. Você aprovou a nova lei do Estado Democrático de Direito que colocou no Código Penal toda a televisão de punição que está sendo usada contra a turma do 8 de janeiro. Você é o cara que está agindo aí de maneira criminosa, sim, do ponto de vista político. Não resolvendo a crise. Não exigindo, não cumprindo o seu papel de senador. Para você, eu dou a nota que eu dou ao governo Petralha. Nota menos 13 e tome vergonha. Impeachment do Rodrigo Pacheco tem que ser a luta de agora. Ô, Consta, tem um outro ponto da fala dele que eu queria destacar. Ele minimiza os atos de rua que estão sendo programados para esse final de semana, para amanhã, dia 24, nesse final de semana agora, e para o dia 7 de setembro. Ele minimiza, diz que isso não vai mudar nada. Será que não é justamente um temor do tamanho que essas manifestações podem ter e já uma tentativa de enfraquecê-las, esvaziá-las, tentar frear essa mobilização popular, Consta? Com certeza. E criar a narrativa, né? Porque eles sempre podem contar com a Globo e com aquele Pablo hortelado para dizer que tinha 36 pessoas, onde todo mundo vê ali meio milhão, né? Então, é óbvio que eles estão com medo, né? Político tem medo de rua, de povo na rua. Não fosse isso, o Alexandre de Moraes não tinha feito o que fez para criminalizar a manifestação de direita no país. Porque foi isso que ele tentou fazer. com ordens de prisão para 15 anos para quem estava armado de Bíblia e bandeira do Brasil. E batom. Batom da Débora, a cabeleireira lá, que está afastada dos dois filhos, presa. Deve ser um batom atômico. Eu escrevi na Gazeta um texto brincando, né? Que era um instrumento da Mossad feito em Israel para explodir. E falhou em última hora porque o grande Xandão, o super Xande, salvou a democracia. Temos que levar na brincadeira para não ficar desesperado, porque é tudo tão patético e ridículo. Então, por que ele fez o que ele fez com a Débora, com o Clezão, que morreu e está na conta dele? Porque ele queria criminalizar a manifestação de rua no Brasil. Porque nunca a turma que realmente tocou o terror, depredou patrimônio público, atentou contra a democracia, porque entraram em plenário, em votação, e tentaram obstruir votação. A turma da esquerda radical, MTST, MST, Antifa, Black Bloc, a turma da Mortadela, os sindicatos, esses nunca pegaram um ano de prisão. Então, é óbvio que ele tentou proibir manifestação. Eles não querem povo na rua. Nenhum tirano gosta. Então, é óbvio que o povo que ainda tem juízo e sabe que o Brasil caminha a passos largos na direção do Venezuela, tem que ir para as ruas. O que o Alexandre de Moura mais teme no momento? Não é o Pacheco. Eles estão rindo, gagalhando, debochando do Brasil. O que eles mais temem? Povo na rua e imprensa livre, que quase não existe mais. Então, nós temos que ajudar quem faz jornalismo independente, quem tem comentarista independente com coragem para denunciar isso, e nós temos que ir para as ruas. É óbvio. Então, a manifestação de 7 de setembro, que está sendo convocada por vários parlamentares, pelo próprio Bolsonaro, eu sei que está muita gente aí de olho em eleição municipal, é do jogo. Mas, gente, nós temos que lembrar qual é a prioridade. Então, dia 7 de setembro, tem que todo mundo arregaçar as mangas e trabalhar para ser a maior da história. E aí não dá para Pacheco, junto com o Globo, fingir que não viu o que todo mundo viu. Então, é a única saída, né? Se há uma saída por essa via. Porque muita gente já perdeu as esperanças, né? Numa saída dentro das quatro linhas. É difícil você reverter uma ditadura que tem o respaldo da toga. Então, é dura a situação do brasileiro hoje. Muito dura. Oi, Serrão. Apenas para acrescentar, a culpa do que está acontecendo hoje é do Congresso Nacional Brasileiro. Foi o Congresso... A culpa é do Congresso Nacional Brasileiro, depois de tantas eleições, depois de tanta gente assim... Não, mano, não. Vou votar... Voto não importa. Não, voto não serve para nada. Para quem se candidatar, hein? A revolução é cultural. Não, eu estou ótimo aqui, na minha empresa, com 30 funcionários, ganhando o maior dinheiro, porra. Não sei nem aí, para a política. Para que concorrer para o Senado? Para quê? Deixa para lá. Agora a culpa é dos senadores, mano? Não, velho. Vamos arregaçar as mangas aí, ó. Ó, cadê nosso partido? Cadê a direita? Cadê o candidato na sua cidade para vereador, para prefeito? Essa história... Desculpa com todo respeito, tá? Não quero desrespeitar ninguém. Mas é hora da gente olhar para si e falar como que a gente elegeu tanto vagabundo, mano? Como que a gente elegeu esses caras? Será que é realmente assim? É tudo culpa deles? A gente é um bom de bobão à mercê do Pacheco? Não é possível, cara. Não é possível que a gente tenha que terceirizar todos os nossos problemas e a culpa é do Pacheco, a culpa é do Moraes, a culpa é do Arthur Lira, a culpa é do STF, a culpa é dos partidos. Mas nós, como povo brasileiro, não podemos fazer nada, né? A gente é um bando de idiota que simplesmente coloca o voto em qualquer pessoa e depois a culpa é dessa pessoa, lógico. O Congresso Nacional Brasileiro quem incluiu no Código Penal as punições a 8 de janeiro. E dura, hein? Não sei o que estou falando isso, não. Quem disse isso numa entrevista ao jornal O Globo no dia 9 de janeiro foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele nos lembrou isso. As penas pesadas não são do Supremo Tribunal Federal. Elas foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Então o nosso parlamento é composto por muitos imbecis. Mas achei que era um monocrático que o Alexandre de Moraes era um ditador de toga, que ele não tinha apoio do Congresso. Agora, se nós estamos olhando para o Congresso, isso é bom, né, gente? É bom. Vou ficar feliz. Quem sabe daqui uns 20, 30 anos a gente perceba que, hey, talvez a gente precisa de um partido, né? Que não tem uma avaliação do impacto das porcarias que eles aprovam sobre a população, né? Sabia-se, aquela jogada do 8 de janeiro foi um grande golpe da esquerda para criminalizar o bolsonarismo. E essa pedra já vinha sendo cantada desde 12 de dezembro de 2022, quando houve uma arruaça lá em Brasília já indicando que isso poderia acontecer. Então, o 8 de janeiro foi previsível. O 9 de janeiro foi a perfidia inaceitável. Mas toda a punição que veio depois foi dada pelo Congresso Nacional. Também é preciso lembrar, Constantino, foi o Congresso Nacional Brasileiro quem feriu o artigo 53 da Constituição e permitiu que o deputado federal Daniel Silveira fosse processado por crime de opinião que não existe na nossa ordem constitucional. E Daniel foi punido, depois o Supremo obrou e andou em cima da graça presidencial que foi dada no governo Jair Bolsonaro e o Daniel Silveira continua preso, embora o advogado dele, as pessoas tenham feito vaquinha nas redes sociais para pagar, primeiro para pagar a absurda multa de 190 e tantos mil, depois para pagar o juro de mora que disseram que ele teria que pagar também. E agora a Procuradoria-Geral da República insiste em novos argumentos, querendo que haja aí um documento oficial que comprove que o Daniel Silveira está cumprindo a pena de maneira pacífica, que ele é um preso tranquilo, que não oferece nenhum perigo à sociedade para poder liberá-lo para continuar preso, mas cumprindo o regime em progressão de pena. Então, da pena, a gente tem que sentir pena do regime jurídico que estamos vivendo no Brasil. Isso aqui, do ponto de vista jurídico, eu vou insistir na tese. É a perversão completa do Estado de Direito. Algo parecido com isso só na Alemanha nazista. Espero que vocês gostem de fortalecer em um like e até a próxima. Tchau, tchau.